Salve meus james bugados, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Chiribug e hoje eu tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeozinho meus queridos aqui no canal Não é de Yu-Gi-Oh! Duel Links, mas é de Yu-Gi-Oh! Cara, são informações que saiu numa live da Konami que saiu hoje, cara E tem muita coisa divertida que saiu, cara, saiu muito jogo novo e novidades, claro, também de Duel Links, cara, oficialmente aí da Konami E aqui é um vídeo que tá sem edição, tá? Eu vou mostrar bem rapidinho aqui pra vocês o que foi que saiu nessa live, comentar Eu não vou passar o vídeo da live com você porque provavelmente vai ter copyright, então eu vou só mostrar as imagens do que passou na live, no caso, beleza? Então vamos lá, meu querido, deixa eu mudar aqui a tela pra vocês, ó Aqui, primeira coisa que foi anunciada lá na live da Konami foi o Rush Duel, Yu-Gi-Oh! Rush Duel No caso, foi o novo jogo, né? O novo jogo aí de Rush Duel que vai ser ir pra Nintendo Switch, cara Cara, o jogo tá muito bonito, cara, o jogo tá... Finalmente aquele joguinho... Lembra até um pouco o Okai Watch pra quem jogou que você sai andando E aí, só que você vai... Não o Okai Watch, perdão, mas o Yu-Gi-Oh! Tag Force, né? Que você sai andando Só que tá muito mais bonito, né? Vocês podem ver aí, tá ligado? E lembra bastante... É porque eu falei Okai Watch porque lembrou bastante, porque ele é muito criança e cabeça limpa, enfim Mas, cara, tá muito da hora, tá muito divertido Pena eu não ter um Switch pra jogar, mas que deu vontade de jogar Eu confesso que quando eu vi o trailer, cara, eu... Deu muita vontade pra jogar Não sei se vai sair só pra o Japão, né? Porque quando eu tava vendo o trailer Tava mostrando só em japonês as imagens Então, cara, tava muito da hora, mas lembrando que esse aqui é um jogo no formato Rush Duel Que vai sair pra Nintendo Switch, tá? Que é quando eu me anunciou aí Eu sou o primeiro jogo que foi anunciado Cara, deu vontade de jogar o game porque, cara, eu gosto muito de Yu-Gi-Oh! Então, Yu-Gi-Oh! Cara, é... Nossa, é lindo, cara Não interessa se é Rush Duel ou se não é Rush Duel Mas o jogo tá perfeito, cara, o jogo tá muito bonito E eu tô mostrando aí a imagem pra vocês, né? Novamente aí Pra vocês estarem dando uma olhadinha rapidamente aí No que foi mostrado na live da Konami Outra coisa que foi mostrado aí, gente, na live da Konami Que finalmente, para Yu-Gi-Oh! Duel Links A Konami lançou aí, lançou assim... Falou, né? Pra nós que vai lançar Vai ser que esse ano mesmo, provavelmente em setembro, né? Vai lançar a Era Arc V para Duel Links Então, finalmente, foi... É... É... Né? A Konami falou oficialmente que vai ser lançado Arc V Então, o próximo mundo aí que vai ser lançado finalmente será a Era Pêndulo, meus queridos Será que meu DDD vai botar pra mamar agora? Será? Não sei, cara, não sei, mas vamos ver, cara Então, a Konami anunciou... Mostrou... Ela mostrou, né? Todos os mundos, né? Na live dela É... Tipo, 2016, 2017 Cada ano ela foi mostrando que foi lançado um mundo novo, né? Pro Duel Links E mostrou aí que esse ano, sim Confirmado agora, meus queridos Yu-Gi-Oh! Arc V será lançado E provavelmente vai ser... Eu acho, né? Igual eu chutei, tem um vídeo meu no canal Vou deixar aí no card, ali no cantinho pra vocês darem uma olhada Os personagens que eu acho que vão vir inicialmente aí pro jogo Claro que um deles meio que já foi dito, né? Que já tá nos arquivos do jogo Que é o Acabarej Deve ser o primeiro evento aí que vai ser lançado de Arc V Creio eu aí, para o Duel Links, tá? Mas os outros eu chutei E depois vocês dão uma conferida lá no videozinho que eu coloquei, beleza? Outra coisa... Isso aí... Isso é mais uma novidade do Duel Links Mas teve mais uma novidade que foi lançada, meus queridos Sim! Mais um jogo, gente Gente, esse jogo aqui é maravilhoso Vamos mostrar aqui pra vocês Master Duel Como assim, cheiro? O que é esse Master Duel que você tá mostrando aí que a Konami falou? Cara, Master Duel vai ser no formato OCG e TCG, meus queridos Vai lançar pra tudo quanto é plataforma, cara PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox S, Xbox One Xbox... Só não vai lançar pra Xbox normal, tá, gente? É só a nova série de consoles da Xbox, beleza? Vai lançar pra Steam Vai lançar pra Android Vai lançar pra iOS Cara, vai lançar pra geladeira Vai lançar pra... Mentira Vai lançar pra tudo, cara Então a gente vai poder jogar o OCG e TCG E, gente, as animações estão perfeitas, cara O campo tá bonito As animações são bonitas Das mágicas, das armadilhas Você colocando o monstro Você fazendo as invocações dos pêndulos Dos xincros, das fusão Cara, tá muito bonito, cara Finalmente um joguinho aí online pra gente jogar com os amigos, né? Konami lançando pra nós, cara E, cara, nossa, sério Eu vendo esse trailer Vou ver se eu deixo o trailer aí na descrição pra vocês darem uma conferida, cara Mas, cara, tá bonitão, cara Tá muito bonito o jogo E... Igual eu tinha dito pra vocês Tipo, Master Duel Ele vai ser online Então vai ser pra lançar pra toda a plataforma Pra gente poder jogar Não sei como vai ser pra gente adquirir as cartas Pra gente jogar No caso, se você vai Tipo, já ter as cartas pra você só escolher Igual, por exemplo Os... O... Como é que fala? É... E o GoPro Esses outros aí que a gente já joga Ou se você vai ter que adquirir os cards Pra você ir jogando, cara Isso aí a gente ainda não sabe Eu não sei como vai ser Não sei se vai ser igual, por exemplo Dual Links Que a gente tem que pegar as boxes E comprar as boxes E jogar Ou se a gente pode montar o nosso deck Que a gente já tem Na vida real e tal Não sei, cara Mas eu sei que Eu fiquei muito Interessado nesse jogo Esse jogo vai ser lindo Provavelmente eu vou lançar aqui no canal Se sair o jogo Vou tentar jogar o jogo Já que vai lançar pra Steam Quando ele for lançado, é claro Mas, cara O jogo tá lindo, mano Ele vai ter tudo, gente Vai ter Link, vai ter Pêndulo Vai ter Shinkro Vai ter KSID Vai ter Fusão Vai ter Tua Vai ter tudo, cara E as animações estão lindas Gente, tá linda, cara Tá muito linda Depois vocês conferem aí na descrição O trailer, tá, gente? Gente, eu tô olhando aqui Porque a imagem tá muito bonita, cara Desculpa Cara, mas tá muito bonita as invocações Cara, tá lindo E, cara Eu tô muito hypado, gente Por isso que eu tô falando assim Peço perdão, cara Mas espero que você também Esteja hypado, cara Porque, cara Finalmente, mano E para A cereja do bolo Que eu buguei um pouco no final Na hora de ver Mas, cara Vai lançar também Além desse Dessas novidades aí, cara Vai lançar mais uma coisa também, gente Vai lançar um tal de Cross Duel, cara Sim Esse Cross Duel aqui Eu não entendi muito bem Vai ser só pra App Store No caso Vai ser só pra aplicativo Pra nós Cara Parece que isso aqui, cara Vai ser Porque foi mostrado no trailer Tipo Amigos Ou não, né Tipo assim Amigos ou inimigos Sei lá Não sei Ele não colocou inimigo Mas ele colocou que não era amigo Por quê? Porque foi o que eu vou chutar, cara Eu acho que vai ser Tipo Mais de três pessoas Duelando entre si Tá ligado? Tipo Eu e mais três amigos Mas todo mundo contra Tá ligado? Tipo Eu contra ele Contra ele Vai ser tipo uma salada Não sei como é que vai ser isso Na verdade Eu tô chutando o que será isso Porque foi o que foi mostrado no trailer E foi o que eu peguei Peguei mesmo assim Assistindo, tá ligado? Então Eu acho que vai ser um duelo Tipo Eu contra meu amiguinho Meu amiguinho pode matar eu Ou pode matar o outro amiguinho Ou pode matar o outro Tipo Quatro contra Tá ligado? Eu tô chutando, tá gente? Eu não sei se vai ser isso Mas se for isso Vai ser muito da hora, cara Mas tá aí Cross Duel Também vai ser lançado Não tem data, tá gente? Pra ser lançado Provavelmente Igual eu falei pra vocês Os anteriores No caso O Rush Duel Ele provavelmente vai ser lançado Não foi lançado o dia, né? Igual por exemplo Acho que se eu não me engano Vocês ficaram sabendo Que agora a Konami vai lançar As novidades dela Em live Num canal lá Eu esqueci qual foi o canal Mas ela vai se lançar as novidades E hoje foi a primeira vez Que eles lançaram E já lançaram essas bombas De novidades Maravilhosas Provavelmente depois Quando lançar a data Se vocês quiserem Coloquem aí nos comentários Se vocês querem que eu traga Aí pra vocês Mostrando e dizendo Quando vai sair esses jogos E se sair esses jogos Eu vou trazer aqui pra vocês Se vocês quiserem É claro Pra mostrar como vai funcionar E como é que é o jogo Porque aqui a gente é canal De Duel Links E de Yu-Gi-Oh no caso Então a gente pode mostrar Tudo de Yu-Gi-Oh aqui Que vocês Espero que vocês vão gostar Então cara Até as animações Do Master Duel Também tá delícia Cara gente Eu tô animado Tô muito hypado Espero que vocês Tenham gostado Gente É isso tá gente É isso que eu queria mostrar Aqui pra vocês É um vídeo bem rápido Eu só queria trazer aqui Pra vocês Em imagens As novidades Que vai ter aí De Duel Links Que vai ter aí Do novos jogos Que é do Rush Duel Pra Nintendo Switch Do Master Duel Que tá lindo Maravilhoso As animações Inclusive tá perfeita Cara Tá perfeita Até me animou Jogar mais Eu já tô só animado Mas eu fiquei mais animado Ainda mais hypado Gente Pra jogar esses jogos Não o do Switch Do Rush Duel Porque eu não tenho Switch Mas os outros Vai dar pra gente jogar E beleza E parece que vai ser de graça Pra gente baixar aí E nossa cara Espero que Se algum for pago Eu vou chorar tanto Mas espero que não seja Cara Então se você gostou Desse vídeo Meus queridos Quero pedir pra você Contar com o seu like Deixar o like aí Meus queridos Se inscreve no canal Se você não for inscrito ainda Balanca aqui embaixo Pra não tá perdendo Nenhum conteúdo De Yu-Gi-Oh De Duel Links Que a gente vai mostrar Pra vocês O andamento Desses jogos Aqui no canal Pra vocês Beleza Eu vou indo nessa Meus queridos É isso aí Valeu E Falou